Um homem foi preso depois que a polícia encontrou cocaína e maconha na casa dele em Salinas, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, o suspeito buscava droga em São Paulo e vendia pela internet. Nossa repórter Ingrid Sá conta mais pra gente. Balança aí. Os policiais encontraram o homem que tem 43 anos na casa dele, no bairro Santo Expedito. O suspeito é natural de São Paulo e estaria morando no norte de Minas para vender as drogas. Uma denúncia ajudou a PM na prisão do suspeito. As informações eram de que, durante a semana, o homem havia recebido uma carga de entorpecentes em casa. Segundo a polícia, durante a abordagem, o suspeito teria ficado nervoso e teria tentado dar explicações antes mesmo de ser interrogado. Desconfiados, os policiais entraram na residência e começaram as buscas. Um dos militares encontrou uma sacola amarrada em uma árvore. Nela, havia nove tabletes de maconha e mais 33 pinos de cocaína. No quintal, os policiais acharam mais 12 barras de maconha que estavam enterradas, totalizando 3 quilos. Além dos entorpecentes, os policiais localizaram em um dos cômodos da casa duas balanças e quase R$ 1.500 em dinheiro. De acordo com a PM, o homem teria contado que mora no norte de Minas há um ano e quatro meses e que há dois vendia as drogas. Ele teria confessado também que usava as redes sociais para atender os clientes. A polícia descobriu que a maconha e a cocaína que eram vendidas pelo homem eram trazidas de São Paulo em um ônibus clandestino. O homem foi preso e levado para a delegacia de Itaiobeiras. Os homens da lei não estão brincando não, viu? Não está tendo isolamento social para a polícia não. A polícia chega junto, principalmente quando tem denúncia. A quantidade de material e sempre tem um cadquim de dinheiro junto, né? Nessa crise que nós estamos passando mundial.